E aí galera do Vectube, tudo bem? Hoje a gente vai fazer pão integral, uma receita simples e básica. Com essa receita o pão fica muito saboroso e fofinho. Além de ser muito mais saudável e nutritivo que o pão branco. Então eu tenho aqui um litro de água morna, quase cria, bem morninha. Aí eu vou acrescentar duas colheres de fermento granulado. Eu vou mexendo. Uma colher de açúcar, eu tenho aqui açúcar de mirara. E duas colheres de sal. E também meia xícara de óleo. Depois que eu acrescentei esses ingredientes, eu vou colocar a farinha integral. A farinha integral, ela é muito mais saudável que a farinha branca. Ela é rica em fibras, rica em vitaminas e aminoácidos. E quando você come, você se sente muito mais satisfeito do que se tivesse comido um pão de farinha branca. Vá adicionando a farinha integral gradativamente e misturando com uma colher. Até que um quilo da farinha seja absorvido e a mistura se torne homogênea. Agora podemos utilizar a farinha branca para dar o ponto na massa. A princípio, dois copos são suficientes. Nós iremos utilizar aproximadamente meio quilo de farinha branca. Mas se você preferir, pode usar também 100% de farinha integral. Agora eu vou transferir a mistura para a mesa. Vou começar a amassar com a mão. Sempre com a mão aberta, para grudar o mínimo possível na mão. Não adicione a farinha branca toda de uma vez. Vá adicionando aos poucos para que a massa não passe do ponto. Só coloque mais farinha quando a adicionada anteriormente estiver completamente absorvida. Para sovar a massa, não é necessário muita técnica. Basta pressionar a massa contra o balcão, encolando-a para frente e puxando-a para trás. Bom, eu já sovei a massa. Ela está bem lisinha. Bem lisinha. Ela não gruda mais na mão. Mas assim mesmo, ela está bem úmida. Está bem molinha. Agora vou colocar de volta na mesma bacia que eu amassei. Vou cobrir e deixar descansar até dobrar de volume. Depois que ele crescer uns 30, 40 minutinhos, você vai modelar os pães. Então, volta a massa para a pia. E agora vamos untar as formas com óleo, com o auxílio de um guardanapo de papel. Com uma faca, nós dividimos a nossa massa em três partes iguais. Para garantir que a massa fique bem unida e o pão não fique quebradiço, é importante enrolar a massa pelo menos duas vezes. Para isso, basta segurar uma extremidade da massa e enrolar a outra com força, até que a massa atinja o comprimento da sua forma. Se for necessário, remova o excesso da massa para que seu pão não fique muito grande. Outra alternativa muito legal é você fazer pãezinhos, que são perfeitos para hambúrguer. Basta dividir a massa em pedaços menores e enrolá-los em formato de bolinhas. Agora, vamos deixar crescer por uma hora. Então, vamos assá-los em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uma hora. Estão prontos? O pão ficou coberto por uns 10 minutos, para suar um pouquinho. Ele cresceu bastante, ficou bonito. E está bem fofinho. Vou cortar um pedacinho para vocês verem. Ele ainda está quente, né? É bom esperar esfriar, mas ele está bem fofinho. Gostou do vídeo? Então, não se esqueça de clicar no joinha e compartilhar com seus amigos. Ah, e aproveita e se inscreva no nosso canal. É grátis! Tchau, tchau. Tchau, tchau.